Eu sou a irmã Adélia Contini, brasileira, misioneira de São Carlos Borromeo Scalabriniana. Somos Scalabrinianas porque Juan Bautista Scalabrini fundou a congregação. Então, nós, assim, levamos o nome de Scalabrinianas. E Juan Bautista Scalabrini, fundador, que está atrás, está na foto. Esta foto é Juan Bautista Scalabrini. Ele fundou a congregação para os migrantes. Isto foi em 1860 em adelante. Ele também é italiano. Também é, não. Ele é italiano. E quando ele era obispo de Itália, ele começou, assim, a dar-se conta dos migrantes, das pessoas que estavam saindo de seu lugar de origem, buscando outras formas de vida. E muitos dos italianos que migraron foram para o Brasil, Argentina, Canadá, Estados Unidos. E, logo, depois, mais, foram a outros países. E meus bisabuelos também migraron para o Brasil. Então, eu acho que nós também temos no coração esta ajuda para os migrantes. Porque Juan Bautista fundou a congregação para os migrantes. Então, como meus bisabuelos eram migrantes, então, eu acho que ainda nasceu aí a imagem, assim, de migração. E vendo tanta necessidade, assim, de os migrantes por ajuda, então, não só buscou, assim, a parte dos homens masculinos para atender os migrantes, mas também buscou a parte feminina. Porque naquela época também havia muitos meninos abandonados, órfãos, e as mamãs também que se quedaram. E, então, também buscou, buscou outras pessoas para que ele ajudasse. E buscando essas pessoas, primeiro, a parte, assim, de sacerdotes, os homens, e perguntando, assim, a diócese, quem ele gostaria, assim, a trabalhar. Então, um sacerdote muito jovem, que, com o nome do padre José Marquete, ele era diocesano. E como o bispo, o bispo, assim, quem buscou todos os sacerdotes, e ele se lhe ofereceu. Não importava, assim, que era diocesano, mas que ele queria pessoas de boa vontade que lhe ajudasse. Então, o padre José Marquete, junto com um barco, um navio, se deslocou de Itália para o Brasil. Allá trabalhou, trabalhou muito e construiu dois orfanatos. Um para as crianças e outro para as crianças. Então, ele também, vendo essa necessidade de filhos, que ocupava uma mamã para estar dentro do albergue com eles, dentro do orfanatoio, então, ele voltou à Itália, falou com o bispo Scalabrini, e ele buscou entre o bispo e o padre José Marquete, pessoas que queriam viajar para o Brasil. Então, ele encontrou, então, a própria irmã dela, que é a Madre Asunta. E a Madre Asunta, depois de tanta resistência, porque ela não queria ser misionera, ela queria ser de clausura, mas misionera de clausura. E então, o padre José Marquete mandou a ela a rezar, e quando fez a sua oração toda, ele disse assim, eu vou comigo para cuidar dos filhos, para cuidar das mamãs, sendo eu misionera também como ti. e se foi, buscou outras companheiras, se foram cinco de Itália também para o Brasil. e junto com elas também se foi a mamã de padre José Marquete e de Madre Asunta, porque padre José Marquete e Madre Asunta eram dois irmãos. e junto se foi a mamã com seus chiquinhos também, que todavia eram chiquinhos e eram viúdas, e acompanhou a Madre Asunta com seus cinco companheiras. e trabalharam muito lá em Brasil, no nos panapôs. e com isso começou assim a Madre Asunta, batallar, batallar para buscar mais pessoas. e também fundando esta congregação das misioneras, que chamamos nós agora, Misionera de São Carlos, Scalabriniana. e aí em Brasil então começou a crescer a congregação. crescer e ir para muitos países, estamos trabalhando em 27 países, e na parte assim de... com os migrantes, com albergues, com o comedor, com a parte assim de uma pastoral migratoria, com uma pastoral de igreja, nos hospitais e também catequesis e a parte assim de colegios. e com isso nos outras então, o obispo aqui de Tijuana, Don Berlier, que em 1800, em 1990, em 1885, 1886, vinham para cá, por pedido de as irmãs Scalabrinianas. então, vinimos, eu não, porque vinham algumas irmãs antes que eu, vinham em três, dois de Brasil, e uma aqui dos Estados Unidos. começaram a trabalhar junto com os pais, aqui no albergue Scalabriniano. aí, começamos assim a trabalhar, atender os migrantes, recebirlos, e dando com que alimentar-se, e, e logo depois então, porque aí recebiam tantos homens como mulheres, mas as mulheres não se sentiam a gosto, as mulheres migrantes. Elas pediam assim, que por favor, tivesse outro lugar para elas. Então, a irmã que era responsável por as mulheres, falou com os superiores, platicando todo o problema que traía com as mulheres, e, e buscando assim, tendo o permiso, buscar um lugar para as mulheres, onde aqui, a congregação deu o terreno. E logo depois, então, com a ajuda do povo, com a ajuda de fazer eventos, com a ajuda de uma associação de Alemanha, nos ajudou a construir a casa. Esta casa tinha a finalidade, desde o princípio, sempre de atender as mulheres e os meninos migrantes. E com isso, aqui sempre, desde 1994, recebimos as mulheres e os meninos, dando assim um atendimento integral. na parte assim humana, com entrevista com elas, dando-lhes roupa, alimento, associação, assessoria jurídica, terapia psicológica e espiritual também. E vendo também outras necessidades de saúde também. E aqui estamos trabalhando com muitos voluntários que nos apoia, que nos ajuda. Vem de várias partes, vêm de muitos de Estados Unidos, assim como o grupo de vocês, e fazendo assim esta labor muito agradável, muito interessante para a ajuda dos mulheres. Sim. Muito obrigada, mãe. De nada. Para servir. Não, 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 não.